Você clicou nesse vídeo achando que eu vou falar alguma maneira para você aprender 100% mil palavras ou mais todos os dias. E existe uma verdade e existe uma mentira por trás dessa afirmação, vamos assim dizer. Existe a boa notícia e existe a má notícia. Qual que é a boa notícia? É possível você aprender milhares de palavras únicas, ok? Então, por exemplo, num vídeo de uma hora, uma discussão, por exemplo, facilmente você consegue ultrapassar 12 mil palavras nessa discussão. Se você pegar um vídeo no YouTube, ok? Então, um livro, por exemplo, você consegue ler se você acelerar a sua leitura. Então, com o tempo você consegue acelerar a sua leitura na língua estrangeira. Você pode ler mais do que 400 palavras por minuto. Mas não são palavras únicas, tem palavras que se repetem mais. Então, eu estou falando aqui de aprender milhares de palavras, mais de mil palavras todos os dias, palavras únicas. Aí você pode falar, tá, mas chega num limite, né? Vou supor, para você falar as palavras de alta e média frequência no idioma, você precisa de 10 mil palavras. Então, em 10 dias você aprendeu 10 mil palavras. Sim e não, certo? Como é que funciona isso daí? Porque é o seguinte, eu já vi vários vídeos que falam assim, como você aprende centenas de palavras todos os dias, certo? E você não aprende a palavra definitivamente 100% dela. Você pega uma partícula dessa palavra. Mas todos os dias você aprende milhares de palavras se você se expõe ao idioma. E se você entende mensagens dentro desse idioma. Então, é possível sim você aprender milhares de palavras todos os dias. Na verdade, você já faz isso. Quando você assiste o YouTube em português. Quando você acessa as mídias sociais em português. Quando você lê um livro em português. Se você ouve um podcast. Ou se você ouve qualquer conteúdo em português. Você está constantemente aprendendo palavras em português. Se você parar de fazer isso por um ano. Vou supor que você viaja para a Inglaterra. E comece a usar tudo em inglês. Se comunicar em inglês. E esqueça completamente o português. Você não quer mais saber de português. Porque você viu que o conteúdo em inglês é muito melhor que o português. Então, o que acontece? Você deixa de lado o português. Aí você fica um ano na Inglaterra. Um ano só. Não é uma década. Se for uma década ainda mais agressiva. A perda na linguagem. Mas vamos supor que você ficou um ano na Inglaterra. E você decidiu não usar o português para nada. Nem falar com o brasileiro. Nem nada. Até que chega um momento que você volta para o Brasil. Para comemorar com a família. Vamos supor. O ano novo. O natal. Certo? Então você volta para o Brasil. E percebe que você mal consegue falar o português. Você está com dificuldade de lembrar as palavras em português. Na sua língua nativa. Ok? Então, isso significa que todos os dias. Você aprende português. E você não só aprende português todos os dias. Como você aprende milhares de palavras. Todos os dias em português. Mas você não aprende a palavra 100%. Você aprende 1% a mais. Então, na medida. De acordo com a frequência que você repete essa palavra. Você consegue pegar 1% a mais dessa palavra. Então você aprende essa palavra. Mas você não aprende 100%. Você aprende 1% dessa palavra. Toda vez que você repete ela dentro de um contexto. Então, isso significa que tudo o que você faz em português. Você já está aprendendo milhares de palavras todos os dias. Mais de mil palavras todos os dias. Porque você vai revisando essas palavras. Para não esquecê-las. Ok? Se você parar de fazer isso. Você vai acabar esquecendo o português. Então, da mesma forma que você já faz isso em português. Então você já aprende milhares de palavras em português. É claro que você não aprende elas do zero. Ou seja. Vamos supor que você aprendeu 98% de uma palavra. Então você tem uma capacidade de automaticidade. Para engatilhar essa palavra e falar. Para engatilhar essa palavra enquanto escreve também. Ok? Então, o que isso significa? É possível você fazer isso no segundo idioma. Só que a porcentagem que você aprendeu dessas palavras. Vamos supor que a partir do momento que você consegue perceber uma palavra. E extrair o significado dessa palavra. Você extraiu 1% dessa palavra. Você consegue perceber essa palavra. O significado dela. Você consegue compreender essa palavra. Mas você não consegue falar corretamente. Ou 100% correto. E você não consegue escrever ela corretamente. Você consegue até tentar escrever parte dessa palavra. Aí você... O Google vai falar. Did you mean alguma coisa? Ou seja. Você escreveu errado. Aí o Google vai falar que o certo para escrever essa palavra é de outra forma. Vamos assim dizer. Então você detectou e aprendeu parte dessa palavra. Então isso significa que é possível você aprender milhares de palavras num dia só. Mas você não aprende toda a palavra. E toda vez que você revisa essa palavra. De acordo com a profundidade que você... Você aprende essa palavra. Então você consegue falar com mais fluência essa palavra. É mais fácil de você lembrar de puxar essa palavra da sua cabeça para você falar. Ou para você escrever. Então de fato você aprende milhares de palavras todos os dias em português. E é possível fazer a mesma coisa no segundo idioma. Se você conseguir compreender o idioma. Ok? Então o difícil é o seguinte. Ah, beleza. Eu vou mudar tudo para o segundo idioma que eu vou aprender. Não, você precisa entender. Você precisa... Como é que fala? Aumentar a sua capacidade e prestar atenção no conteúdo. Então se você tem a capacidade. Aumentar a sua capacidade e prestar atenção no conteúdo. E aumentar a quantidade de exposição. Você vai entender mais. Agora se você, por exemplo. Ah, eu quero aprender grego. Aí você começa a assistir vídeos do YouTube grego lá. Tá certo? Então você não entende nada. Mas você fica lá só esperando o grego aparecer. Não. Quer dizer. Você vai aprender uma palavra ou outra. Mas não vai ser tão efetivo assim. Certo? Se você fizer dessa forma. Então você precisa de pelo menos pegar aquilo que você não entende. Pesquisar no Google. Traduzir. Achar uma imagem. Certo? Aí você pode fazer isso daí. E é claro. Sempre usando conteúdo autêntico. Por que conteúdo autêntico? Porque vamos supor. Isso depende da quantidade de exposição. Duas coisas que você precisa ter em mente. Atenção e quantidade de exposição. É possível você aprender milhares de palavras todos os dias. Só que você não aprende 100% dessa palavra. Você aprende 1% de cada palavra. Toda vez que você repete ela. Então toda vez que você repete a palavra dentro do contexto. Você consegue aprofundar 1% a mais do significado dela. Você consegue memorizar 1% da fonética que ela tem. Você consegue memorizar 1% a mais da ortografia que ela tem. Então você fica cada vez mais preciso. Ou seja, acurado. Preciso. E você fica mais fluente. Ou seja, a velocidade e a precisão vai aumentando. De acordo com a quantidade de vezes que você repete a mesma coisa. Dentro do contexto. Então você vai repetir as mesmas palavras. Milhares de vezes. Então literalmente você vai estar aprendendo. E revisando milhares de palavras todos os dias. Quando você pega um conteúdo autêntico no idioma. Para você conseguir aprender o idioma. E não usar aulas de idiomas. Porque isso é totalmente inútil para você conseguir aplicar isso na prática. Porque você precisa memorizar as palavras. Você precisa memorizar a sintaxe da linguagem. De forma subconsciente. E não tentando exercitar isso. Porque a maneira menos efetiva de você conseguir memorizar. Tanto o vocabulário quanto a gramática. É tentar dominar de forma consciente. Você não consegue fazer isso. Você só tem esse senso. De certo e errado no idioma. Quando você percebe que o nativo só fala de uma forma. E apenas uma forma. E você ouviu essa frase milhares de vezes dentro de um contexto. Ou ouve a palavra milhares de vezes dentro de um contexto. Aí você vai perceber. Ah, então é dessa forma que fala a fonética. É dessa forma que fala a entonação. Ou seja, a pronúncia. E o sotaque é difícil você tirar. Por quê? Eu vou explicar uma coisa rapidão a respeito de sotaque. Você não tira o sotaque. Porque a criança durante o desenvolvimento. Ela é capaz de fazer toda a fonética de todos os idiomas. Que existem na humanidade. E é claro. Quando ela aprende o português. Quando aprende o alemão. O francês. O que acontece? É capaz de babucear com precisão todos os idiomas. Só que. Quando você faz 10 anos de idade. Quando você faz 20 anos de idade. Você ficou restrito. Se você ficou monolíngua até os 20 anos de idade. Você ficou restrito apenas os fonemas do idioma. Da sua língua materna. O que significa que você perdeu essa capacidade. Dessa época que você era capaz de fazer os fonemas. Com precisão de todos os idiomas. Então. Você perde essa capacidade. Porque você foi monolíngua até a maturidade. Que é aos 21 anos de idade. Mais ou menos. Então. Depois disso. Você não tira o sotaque mais. Então. Desapega. Não tem como você tirar o sotaque. Você pode tentar atenuar. Certo? Com muito esforço. Com muita exposição ao idioma. Você consegue até atenuar. Mas você. Você sempre. Vão perceber que você é um não nativo. Sempre vão perceber. Não tem como você resolver esse problema. Fingir que. Ou se você quer ser um espião da KGB. Fingir que você. Por exemplo. Um americano. Aí. Não vai dar certo. Ok? Mas. Não tem problema. Por quê? O que mais importa. É. A maneira como você pronuncia. Independente. Se é com sotaque ou não. É. A entonação da frase. Certo? O ritmo da frase. Quando você faz da maneira correta. Você consegue carregar o significado que você precisa. Então você não precisa acertar. Se você falar mini inglês. Ao invés de falar minilês. Não tem problema. Vão entender do jeito que você está falando. Mas. Mini inglês. Nós não podemos fazer nenhum sentido. Ao invés de falar. Por quê? Eles só não vão entender. Se você pronunciar. Com a entonação errada. E não com a pronúncia errada. Se você pronunciar errado. Eles vão te entender. Porque você fez a entonação certa. Você falou mini inglês. Ainda assim. Vão te entender. E ninguém vai se importar. Porque as pessoas se importam mais. Com o que você fala. Do que. Como você fala isso. Certo? Então. Isso que mais importa. E. Como é que você faz então. Para melhorar. A maneira como você fala. A maneira como você escreve. A maneira como você percebe. E entende o idioma. Então. Por exemplo. Chega no nível. Que você pensa que. Você. Você não percebe. Que você não avança mais. Que é o nível. Onde você entende 100%. E. Você. Não aprende palavras novas mais. Você só revisa. Que você já sabe. Só que aí. Você não é capaz de falar. Você não é capaz de escrever. Aí. Tem muita gente que fala. Nossa. Eu parei de avançar. Não. Você não parou de avançar. Você continua aprendendo. 1% a mais. Em cada palavra. E ainda. Ficou muito mais fácil. Porque você não precisa traduzir. Você não precisa pesquisar. Você só precisa se expor o idioma. Quando você atingir esse nível. Você não precisa fazer mais nada. Você só precisa aumentar. A intensidade. Ok? Aí. Eu recomendaria. Quando você chegar nesse nível intermediário. Recomendaria. Você partir para a literatura. Certo? Porque. É o vocabulário mais rico. A gramática mais correta. Você. Consegue. Fazer uma linguagem mais sofisticada. Mais complexa. Certo? Isso depende da pessoa. Se ela quer ir para o meio acadêmico. Aí eu recomendaria a literatura. Então. Existem fases. Estágios. Assim. Na aquisição de idiomas. Tem cinco estágios distintos. Se você pesquisar no Google. Mas eu posso dividir isso em três estágios. Primeiro. Você não entende. Você não entende o idioma. E não consegue falar o idioma. E não consegue escrever. Depois. Você vai conseguir entender 100% do idioma falado. Mas não vai conseguir falar. Nem escrever. Aí. Vai chegar a outro nível. Que você vai conseguir falar. Você vai conseguir entender 100%. Só que é claro. Que você vai falar de maneira simples. Não tão. Com a mesma desvoltura. Que a sua língua nativa. Mas. Você vai conseguir falar. Mas vai ser muito difícil escrever. Certo? É muito complicado. Você colocar as letras. Os símbolos. Ou os símbolos. Pode ser. Da maneira correta. Então. Escrever. É a tarefa mais difícil de todas. Ok? Então. Aí. Tem o último grau. Onde você consegue falar. Tão bem. Quanto na sua língua nativa. Ainda com sotaque. Mas você consegue entregar o significado. Da mesma forma que o nativo. Consegue entregar. Então não tem problema. E você consegue escrever também. No idioma. Aí você escreve até livros. Um exemplo disso. É aquele. É o Harari. Né? Que escreveu. Uma breve história da humanidade. Né? Que é o Sapiens. Então. Ele é um israelense. Ele fala inglês. Com sotaque. E ele. Mas ele fala com uma complexidade. De um nativo. Então. Você percebe que ele não é nativo. Mas ele. Entrega o conteúdo que ele tem. A respeito de história. De filosofia. Né? De forma complexa. E. Ele. Dá palestras de uma hora. De duração. Você vê vídeos de duas horas. De duração. Com ele. Em podcast. Então você vai falar. Pô. Esse cara aí. É. Muito fluente mesmo. Ok? Então. É. Como que ele conseguiu fazer isso daí? Fazendo a mesma coisa. Que o nativo faz. No dia a dia. Mas. Mas. Respetando os estágios de aquisição de idiomas. Então. Chega no nível. Que você. Você foca no nível de linguagem. Que é um pouco mais fácil. Você pega uma linguagem no nível intermediário. Ou faz uma mistura. De avançado e iniciante. E depois você vai para um nível avançado. Que é. Último grau. Assim. Que é. A linguagem literária. Né? Ou. A linguagem acadêmica. Que é. Mais séria. Né? Que é um. Que é uma coisa assim. Que você absorve isso. Através de muita. Aquisição de conhecimento. Ou seja. Através de muita leitura extensiva. Através de muita leitura intensiva também. Você pode fazer isso daí. Apesar de que eu. Acho que para. Fim de aquisição de idiomas. Extensiva. É. É. É muito melhor do que a intensiva. Intensiva. É mais. Para outro fim. Né? Na verdade. Mas. Eu não vou entrar nesse detalhe. Já está com 14 minutos de vídeo. Então. É. Por esse vídeo aqui. Eu vou recomendar que você. Visite o nosso site oficial. Para dar uma olhada no nosso curso. Faço. Onde eu mostro. Como e por que. Você deve. Adquirir o idioma. Ok? Então. Não só eu mostro. Como eu faço para estudar. O inglês. O russo. E outros idiomas. Também que eu tenho curiosidade. Então. Eu mostro como é que eu faço isso. E eu tomo. E todo o conteúdo aqui. Que eu tiro. Eu tiro. De fora. Eu não vejo ninguém falando. No Brasil. A respeito desse assunto. Certo? Eu tenho alguns amigos. Que falam. A respeito desse assunto. A gente até discute. Mas. Eu não tiro nenhuma informação aqui. Certo? No Brasil. Eu tiro tudo. Em inglês. Às vezes eu vejo. Algum vídeo em russo. Muito interessante. Porque o meu russo está. Mais iniciante. Está mais básico. Então. Eu vejo uma coisa mais. Simples em russo. Mas. Todo esse trabalho de pesquisa. Eu mostro como é que eu faço. Como é que eu faço para. Adquirir conhecimento. Através da aquisição de conhecimento. Você adquire o idioma. Então. É dessa forma que funciona. É dessa forma que está na literatura. Então. Eu mostro. Essa base. Da literatura. E aquisição de idiomas. E eu mostro como é que você coloca isso em prática. Qual tipo de tecnologia. Você deve usar para você adquirir um idioma. Não é. O que as pessoas usam. Infelizmente. As pessoas usam muitos aplicativos. Que. São muito ruins. Certo. Por quê? Porque você não adquire nenhum conhecimento com esse aplicativo. E você tem que exercitar. E praticar a linguagem. Como se fosse um exercício. Como se fosse um joguinho. Não é assim que funciona. Você precisa de intensidade de estudo. Você precisa de intensidade de aquisição de conhecimento. Ou seja. Se você aprende a respeito da revolução francesa. Da filosofia. Sei lá. De psicologia. Ou mesmo se você pega um conteúdo mais leve. Como um seriado. Você consegue adquirir conhecimento implícito. Não explícito. Enfim. Então eu mostro lá detalhadamente. Lá no site. Eu falo. Como é que eu faço. E por que eu faço dessa forma. Ok. E eu mostro lá a base. Científica. Por trás disso. Ok. Então eu tento pegar. Tudo que é mais realista possível. A partir de um ano. Você começa a falar. Ou seja. É emergência do discurso. A emergência da fala. Se dá. Ou seja. O terceiro estágio de aquisição de idiomas. Se dá aí. Se a pessoa estudar com intensidade. Em um ano. Ou seja. Em um ano. Você começa a falar. Certo. Muito mais. Muito antes disso. Você já consegue entender. 100% do idioma. Ok. Mas. Isso também depende do idioma. Também. Da quantidade. De tempo que a pessoa. Investe no idioma. Então eu tento. Trazer formas. E aumentar o tempo investido no idioma. Também. Então. E todos esses detalhes. Eu deixo lá no site oficial. Então eu recomendo que você veja. Pelo link que está aqui. Abaixo desse vídeo. Ok. Então por esse vídeo. É só. E nos vejo no próximo vídeo.